Música Fala aí galera, tudo certo? Aqui o Fala é Matheus do DreamReel Estou aqui pra divulgar o quarto meetup da Unreal Engine em Floripa Apesar do nome falar que é Unreal em Floripa, ele não vai acontecer em Florianópolis, vai acontecer em São José Que se você não conhece, Florianópolis que é uma ilha, São José seria na parte do continente E isso facilita muito, então se você não mora em Florianópolis, é muito tranquilo você chegar lá É bem facinho, eu vi lá pelo endereço, ali na Estácio de Sá Saindo da BR-101, você já chega em uma avenida e já chega na Estácio de Sá Então assim, facilita muito, então assim, eu recomendo até se você mora por acaso em Curitiba Três horas e meia você está lá, então assim, é algo que vale a pena Eu estive no terceiro meetup, valeu muito a pena conhecer pessoas importantes pra conversar Eu achei que só tinha eu como desenvolvedor da Unreal Engine, eu achei que eu era o único louco aqui de Santa Catarina Vi que tinha mais loucos junto comigo E eu ganhei uma camisa da Unreal, então eu achei muito legal isso Eu respondi uma pergunta certa lá e ganhei a camiseta Então assim, pra mim valeu muito a pena, cheguei em casa feliz da vida, já coloquei a camiseta Já mostrei pra todo mundo, bati foto, loucura total Então assim, nesse quarto meetup estarei lá Não só estarei pra ver as palestras, como também irei falar sobre um assunto Então assim, pra você ficar ciente, 9 horas começa E às 9h30 começa eu Vem eu aí falar sobre o Unreal Marketplace Que é o Matheus e Quaz, Dream Real Mais pra frente vai vir, às 10h30 vai vir o Unreal Engine montando seu arquivismo Ou seja, voltado apenas pra arquivismo mesmo Isso é bem importante, o Bell aqui da Revente em Dia E depois vai vir o Mike, meu amigo, que eu não conheço, quero conhecer ele pessoalmente O uso da Unreal Engine em VR em simuladores Depois disso além, vai ter o almoço, vai ter a mesa redonda Isso eu acho muito legal, essa oportunidade de todo mundo conversar Não é só desenvolvedores que vão estar lá conversando Então se você é gamer, se você é entusiasta, se você está vendo o mercado de um Unreal Engine assim Com um potencial enorme, não sabe nem direito como fazer algum game, alguma coisa assim É interessante isso aí, né E depois, mais tarde, vai vir a exposição Então assim, não é uma exposição dos projetos envolvidos pela comunidade de um Unreal Engine sul Ou seja, não é uma exposição apenas de quem está fazendo a palestra Eu estarei lá, vou mostrar lá Vou levar lá um pendrive com o Easy Magic executável pra mostrar, aquela coisa assim Mas se você tiver um, leve o seu computador, leve o seu pendrive Mostre, uma imagem, um vídeo, tanto faz Mas mostre, vai lá, eu aconselho isso Vai pra mostrar teu projeto Ó, eu tô trabalhando isso aqui, eu tô uma semana trabalhando nisso Beleza, já vai lá e mostra Isso é bem importante Beleza, não tem custo É facinho de chegar Eu aconselho E caso você não possa ir lá Tenha a possibilidade também de ver online Através do stream Então, eu não tenho ainda o link Mas, fique ligado lá no Facebook da Unreal Engine 4 Brasil Lá vai estar falando sobre o Juliano Que é o organizador Com certeza vai colocar lá um link Falando, ó Acesse esse link aí pra assistir online aí A nossa apresentação Beleza? Conto com vocês lá Então, conto com vocês online Pra mim vai ser bem importante Tô ansioso pra ir falar Conhecer mais pessoas E é isso Valeu Um abração E até sábado E até sábado E até sábado E até sábado E até sábado